O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, concedeu nesta quinta-feira uma liminar para que a plataforma de streaming Netflix continue a exibir o especial de Natal produzido no final do ano passado. A Netflix havia entrado com uma ação no STF contra a decisão judicial que proibia a exibição. A decisão de tirar o programa do ar partiu do desembargador Benedito Abicair, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que atendeu a um pedido da Associação Centro Dom Bosco de Fé e Cultura.